E os protestos de agricultores na Europa continuam, hein? Ontem tinha a cúpula da União Europeia e os protestos se concentraram em frente ao prédio e a gente vai falar disso agora no Plantão Meteoro. Quem tá aqui pra falar sobre isso com a gente é a Adi. Adi, mais um dia, mais protestos. Conta pra gente o que tá acontecendo por lá. Pois é, continuam os protestos em toda a Europa, tá? Todos os países da Europa estão tendo protestos semelhantes. E em Bruxelas, que é a capital da Bélgica, tava acontecendo a cúpula da União Europeia. E do lado de fora, em torno de mil tratores bloqueavam o trânsito, segundo a estimativa da polícia local. Eles chegaram a jogar ovos, colocar coisinhas meio nojentas aí pra fechar as ruas e colocaram fogos também, fogo também, objetos em frente ao prédio do parlamento. Trouxe algumas imagens aí pra gente ver como é que foi esse protesto no dia de ontem, na noite de ontem. Vamos ver então, videozinho aqui do Poder 360. É, é isso mesmo que vocês estão vendo. Tem lixo sendo jogado ali, tem trombolho de obra, coisas pegando fogo. É um caos. Enquanto tá passando aí, enquanto tá passando aí, eu vou falar pra vocês quais são as reivindicações, tá? Eles acreditam que eles não estão recebendo o suficiente. E eles são podados pelos impostos, tá? Eles são totalmente contrários à política. E pelas leis ambientais, porque agora a União Europeia também tá discutindo novas leis ambientais, né? Porque realmente a mudança climática tá afetando a todos nós, praticamente como um todo. E os agricultores são contra, porque de acordo com eles está impedindo o progresso dos países da Europa. E também tá em pauta, vocês devem muito bem lembrar, acho que desde que eu era criança, tem esse acordo aí que estão discutindo entre o Mercosul e a União Europeia, né? Então, ele tinha toda uma expectativa de que esse acordo fosse, seria afirmado ou no ano passado ou no máximo esse ano. Tem mais de 20 anos de discussão, tá? E aí, por quê? 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 E aí, por que essa coisa vai falar? Porque a União Europeia e o Mercosul, ele iria facilitar demais a importação de produtos dos países do bloco, que aqui da América do Sul, e acabaria prejudicando o trabalho deles lá. E eles também estão contra as importações da Ucrânia. A Ucrânia importa muita aveia, por exemplo. E aí eles acreditam que está tirando o espaço do agricultor nacional. E por que está sendo tão disseminado entre todos os países da Europa? Porque isso também está sendo articulado por partidos da extrema-direita que estão tomando cada vez mais espaço na política de vários países da Europa e são majoritariamente apoiados hoje pelo agronegócio, também assim como é aqui no Brasil. Então a gente está tendo essa problemática de muitos e muitos protestos ao redor da Europa inteira, com um pedido também que influencia a nossa economia. Porque a gente, o próprio presidente Lula, estava tentando negociar, firmar esse acordo o mais rápido possível. De acordo com o Macron, ele conseguiu frear um acordo a ser firmado de forma antecipada. A gente está falando de 20 anos. Eu lembro de ser uma criança e estarem falando sobre esse acordo. Hoje eu sou uma adulta que tem uma criança e estou aqui dizendo para vocês, que não vai rolar esse ano, muito por causa disso também. Eles chegaram a escrever ontem também, no chão, Úrsula, estamos aqui para falar sobre a presidente da União Europeia, cutucando diretamente ela. É um caso curioso, porque esses protestos têm até um modus operandi um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Essas coisas de soltar lixo no meio da rua, jogar excrementos em alguns lugares. Você acha que pode escalar isso mais do que já escalou, Adi? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ela é uma pauta também... Ela é uma pauta muito aberta. Por mais que ela aparente ser uma pauta extremamente econômica, ela é uma pauta muito aberta. Porque ali também tem pessoas que falam sobre questões de censura, que falam também sobre questões de imigração. Então, ela acaba sendo uma pauta muito aberta, que reúne muitos medos da sociedade europeia como um todo. Medos em comum em cada país e específicos de cada país. E aqui no Brasil, esses protestos têm sido majoritariamente cobertos pela extrema-direita e por aqueles canais que a gente já conhece como canais de fake news, que tendem a aumentar uma coisa ou outra, que tendem a distorcer uma coisa ou outra. Então, quando a gente chega aqui no Brasil, que vamos lembrar, a gente já teve um protesto de pauta muito aberta. A gente já teve esses protestos em 2013. A gente viu onde parou. Esses protestos também guardam semelhança com os protestos pró-impeachment da Dilma. E também tem semelhança com aqueles bloqueios golpistas de 2022. A gente já teve isso. Eles já colocaram esterco no chão também. Eles já queimaram pneus também para impedir o acesso de várias pessoas. Eles também já tiveram uma pauta bem aberta, apesar dela ser muito focada no golpismo. Ela tem outras pautas também. São caras à extrema-direita. Então, eu acredito que há, sim, uma tendência de se espalhar. Já se espalhou por toda a Europa. Deve se espalhar. E temo que venha para o Brasil exatamente por este canal de comunicação. Porque o canal de comunicação dessas pessoas, também do agronegócio do Brasil, são as mesmas pessoas que estão cobrindo essas manifestações, como se fossem, assim, as manifestações que vão parar a nova ordem mundial, que vão derrubar o comunismo, que vão modificar o avanço da Agenda 2030, que para eles é uma agenda debulosa, apesar de a gente, de todo mundo já saber o que é a Agenda 2030. Se você não sabe, procura ali na ONU, mas não caia numa fake news como essa. Então, está pegando em quem tem que pegar. Está chegando em quem tem que chegar. E já houve uma mobilização intensa do agronegócio. Eu lembro que a maior parte dos ônibus do 8 de janeiro foram financiados por empresários do agronegócio, as manifestações golpistas em frente aos quartéis, os bloqueios, os bloqueios golpistas de 2022, e vou além. Todas as manifestações golpistas de 2021, de 2020, de 2019, financiados por representantes do agro. São sempre as mesmas pessoas. Então, se está chegando neles, há uma sementinha que foi colocada. E a economia, né? Você até citou uma questão que o presidente Lula já comentou sobre o assunto. Você acha que isso tem potencial para impactar na nossa economia agora nesse começo de 2024? Com toda certeza. A gente estava apoiando os nossos próximos anos nesse acordo com a União Europeia, que era um acordo que, lembro vocês, estava pertinho de ser votado, estava pertinho de ser aprovado lá. Então, não estava tão longe assim. De repente, a situação deu uns 80 passos para trás. Como viver com isso? Como também sentir aí que os agricultores dos países que são os nossos maiores clientes, não querendo mais que os nossos produtos cheguem lá? Como é que esses países vão reagir? Como é que vai ser o impacto das importações? Lembrando que a gente exporta muita commodity, e é justamente essas pessoas que acabam irritadas com esse tanto de exportação pelo lado brasileiro. Então, eu acredito que tanto o Itamaraty como o Ministério da Fazenda estejam de olho nessa movimentação, porque pode impactar diretamente o que é nosso maior asset, que é o nosso maior troféu que nós temos, que é a exportação de commodities. Perfeito, Adi. A gente vai continuar acompanhando esse caso e todas as novidades que você traz aqui para a gente, não é isso? Claro. Obrigado, Adi. Até a próxima. Gente, a gente fica por aqui com mais um plantão do Meteoro, mas não se esqueça, se você virar no membro, você ajuda a gente a continuar o nosso trabalho. Então, na telinha, QR Code, para você acompanhar e virar membro. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí